Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês um produto que eu comprei no AliExpress. Faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse canal, tem alguns motivos. Então, o primeiro de tudo foi realmente uma preguiça extrema, o segundo de tudo... Eu tenho canal no inglês, então eu me dediquei alguns meses durante o processo de quarentena pra gravar alguns vídeos, muito profissionais na minha visão, óbvio que tem muito a melhorar, mas eu gravei bastante vídeo pra maquiadores, então se você deseja ser um maquiador, tem ótimos conteúdos lá. Se você também gosta de ouvir pessoas nativas portuguesas falando em inglês, também é uma boa pedida pra aprender, certo? Mas o meu canal aqui do YouTube, desde o início, ele foi pra mostrar produtos que a gente recebia da internet, então talvez eu venha voltar com isso, com esses tópicos aqui. Então eu vim mostrar uma encomendinha que chegou. Chegou muito rápido agora nesse processo de pandemia, tá? Chegando muita encomenda muito rápido, então não se assustem se vocês receberem coisas, sei lá, em 10 dias. Eu comprei um MacBook recentemente, porque eu ia ter que trabalhar com um computador, mas nem fui só por isso, foi realmente um super achado que eu consegui, e decidi comprar um MacBook. E nele, quando eu comecei a mexer com as coisas da Apple, nunca fui muito disso de Apple, Samsung ou outras marcas, meu celular é Samsung, mas eu gostei muito do ambiente da Apple, então eu decidi começar a ver coisas sobre a Apple. Então eu penso no futuro trocar de celular, mas eu queria experimentar esses tipos de fone sem fio, tá? Então se você se interessar por esse produto, eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu comprei através de quantidade de compra e o valor que ele estava. Então eu lembro de eu ter pagado mais ou menos uns 50 ZW, mais frete, e ele tinha bastante especificações, pessoas tirando bastante foto, bastante comentários reais. Bem parecia real. E eu comprei um Inspired Eye Earphone. Mais ou menos assim a embalagem. Essa aqui é a embalagem dele. Tem alguns reflexos, talvez seja muito difícil. Aqui a embalagem também. Então ele tinha transmissão de wireless 5.0, eu realmente não sabia que o wireless estava em 5.0. E de música de 3 a 4 horas, de 2 a 3 horas. Então eu quis experimentar. Nunca testei nenhum desses, nem o original. Eu tenho amigos que tem, mas eu nunca ouvi, nunca tive a sensação. Então a gente vai testar. E quem sabe eu volto aqui pra falar se valeu a pena ou apenas só um combo. E aí basicamente eu abri, ele caiu um Lightning Charger do iPhone aqui. Então ele tem aquele carregador pro iPhone. Vem um material. Um material não, um guia. E aí aqui vem os dois fonezinhos assim. Então vem a caixinha pra fazer o carregamento. E aqui vem os dois fonezinhos. Ele é um produto de plástico. Tem um cheiro de plástico. Olha o coronavírus aí, meu filho. Olha, eu peguei os dois. E os dois já... Eu só peguei e ele acendeu. Eu não sei se eu apertei alguma coisa. Não, não tem nenhum botão. Mas eu acho que eles estão pareando. E... Quando eu coloquei... Oh! Bem engraçado, porque ele deu uma cancelada assim. Estranho. É estranho. Vou ser bem sincero assim. É diferente. Cancelou bem o fundo. Então eu parece que tô falando muito mais alto. E é engraçado. Não sei. Eu vou tentar parear com o meu celular. Então ele deve estar piscando. Eu não sei muito a certo. Vou ver se eu consigo achar pelo Bluetooth do meu telefone. Algum novo dispositivo. Ele já achou. TG11. Então eu tenho que parear em dois dispositivos ao mesmo tempo. E ele mostra aqui. Tá em inglês o meu telefone. Mas ele mostra... Deixa eu ver se ele... Ele mostra aqui que tem a bateria dos dois. Então eu pareei nos dois. É isso. Aqui dentro tem a caixinha para carregamento. É uma caixinha muito pesada. Não muito, mas é pesada. Então a gente abre aqui. Vai conectar um fone aqui. Assim. Então ele já começa a piscar. Então possivelmente tenha carga. E a gente tira o outro fone. E conecta aqui. Então ele tem... Ele tem como se fosse um imãzinho para fazer a conexão. Muito legal. Então eu vou testar. Para ver como funciona. Tudo certinho. Vou ter que ler o manual. Para... Né? Aprender a parear os dois. E eu venho mostrar para vocês uma outra hora. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Como eu falei. Eu tenho outro canal no YouTube. Então eu agradeceria a sua visita. Se você se interessa pelo... Arrum de maquiagem. E tal. E... Caso você queira outro vídeo. Me deixe saber. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Só para não deixar isso sem final. Eu coloquei de novo os fones na caixinha. Coloquei... Tirei e coloquei eles na orelha. E aí quando você conecta os dois. Você dá um toque. Eu não vou tocar agora. Mas você dá um toque. Aqui na pontinha. E aí ele faz um barulhinho nos dois. Coloquei... Significa que eles estão pareados. Se você não tem esse toquinho. Ele vai parear um fone. E vai parear outro fone. E aí vai sair só em um lado. E aí vai sair só no outro. Dependendo de onde você for tocando. O legal é que eu achei. Se você toca uma vez e pausa. Durante a música ele vai pausar a música. Se você toca duas vezes em um lado. Ele vai passar a música. Se você toca duas vezes no outro. Ele vai passar. E aí três toques. Esse eu ainda não testei. In the... Triple click in the last function. Então se você der três toques. Ele aumenta e abaixa o volume. Mas essas coisas eu ainda tenho que testar. Tá? Mas foi um pouquinho... Por um momento eu falei. Puts. Comprei um produto. E não funcionou. Mas funcionou. Tudo certinho. O som dele é muito alto. Só que ele me dá uma percepção. De que ele cancela bastante o volume de fora. Então ele fica bem bom. Não sei se dá pra ouvir. Mas ele... É bem alto. Então tá bom. É só um extra aqui que eu queria deixar. Tá? Beijo.